Excelente pergunta! Como nutricionista, eu concordo plenamente que dietas prontas e restritivas não são eficazes e podem aí mesmo prejudicar a sua saúde. Então, em vez disso, sugiro que você inclua em sua dieta diariamente os alimentos que são mais saudáveis e nutritivos e que ajudarão no emagrecimento de forma saudável e também sustentável. Então, aqui estão cinco alimentos que eu listo. Então, vegetais folhosos, verdes escuros, alimentos que são ricos em fonte de fibra, vitaminas, minerais e eles possuem poucas calorias. E eles são excelentes aliados para preencher o estômago e manter mais saciada por mais tempo. Alguns exemplos como espinafre, couve, rúcula, alface, incluem entre as refeições principais, adicionado aí como salada, na sopa, até mesmo refogados. Segundo, as frutas vermelhas. Essas frutas, elas são ricas aí em antioxidantes, fibras, possuem aí um teor baixo em açúcar. Exemplo como morango, frutas vermelhas, que você compra aquelas congeladas, pode ser também uma boa aliada. E por que não também você aproveitar as frutas vermelhas aí na sua cidade, né? Então, tem algumas frutas regionais aqui mesmo no Brasil que é tão farto em frutas, Mas é bem comum e eu acabo incluindo também como goiaba, acerola. E elas podem aí serem consumidas, né? Tanto na forma de lanches, né? Como lanches saudáveis. Entre as refeições, como smoothies, saladas de frutas também. E também temos as proteínas magras. As proteínas, elas são essenciais para o emagrecimento, pois vão ajudar aí o quê? Construir tecidos, músculos, né? Queimar calorias também e aumentar a tua saciedade também por mais tempo. Escolhendo aí proteínas mais magras, peito de frango, peixe, carne magra, ovos. Incluem suas refeições principais e também nas refeições entre os lanches também, tá? É uma excelente aliada aí também. Bem, e quarta dica são os grãos integrais, né? Eles são ricos aí em fibras, nutrientes e ajudam a manter a saciedade por muito mais tempo. Então, por exemplo, arroz integral, quinoa, aveia. Também gosto muito do trigo integral. Substitua os carboidratos refinados pelos grãos integrais, né? Em suas refeições principais e garanto aí que você vai sentir maior saciedade e ver que você está mais próxima ainda do teu objetivo. E as castanhas também. Então, elas são ricas em gorduras saudáveis, proteínas e fibras e podem nos ajudar aí a manter maior saciedade por muito mais tempo. E como, qual o exemplo, né? A mais famosa, castanha do Pará, nozes, pistache. E consuma ela um punhado de castanha no lanche. Mas, gente, só a castanha não é refeição, né? Precisa compor aí de uma combinação, né? Um iogurte, uma fruta e essas castanhas já dá um lanche aí super legal. Por exemplo, né? Aí sim, isso faz parte de um lanche. Mas só a castanha não é lanche, né? E se você realmente optar só em comer a castanha, vai sentir fome e você não está adicionando a proteína também, que é importante. Então, lembre-se que esses alimentos não são milagrosos, mas sim componentes aí de uma dieta equilibrada e saudável. Então, incluem sua rotina alimentar e junto aí a um estilo de vida mais ativa e ativo. Então, emagrecimento saudável e duradouro também. Então, se você precisar aí de ajuda para montar um plano alimentar personalizado e com base nos teus exames, né? Então, peça a orientação de um nutricionista para ter essa personalização e individualidade. Garanto que vai fazer uma grande diferença até a nível de alguns sinais e sintomas que o teu corpo te indica que você precisa um pouco mais de um... Não só um foco na dieta, mas um olhar no geral que isso... Por isso que eu acabo gerando bastante resultados nos meus clientes e garanto que você também vai ter e se beneficiar aí e ver os resultados em até 30 dias. Até mais!